A Salvação do Nosso Deus Os confins do Universo contemplaram A Salvação do Nosso Deus A Salvação do Nosso Deus Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o Seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória Os confins do Universo contemplaram A Salvação do Nosso Deus A Salvação do Nosso Deus A Salvação do Nosso Deus A Salvação do Nosso Deus